Tem que fazer o beer, tem que fazer o beer! Vai, vai, um, três e já! Quer só, isso aqui é um exemplo de solidariedade. É uma palavra bem difícil. Como é que fala? Eu não sei falar. Solidariedade. Aqui é X e T, cara. Solidariedade. Exatamente. E olha só, gente. É um exemplo disso que ele falou. Se você está sozinho, vem ficar com a gente. Olha o time que se reuniu aqui. Eu que comecei. Parabéns, gente. Parabéns. E você está feliz com a sua nova amizade? Eu estou. Eu tenho poucos amigos que são otakus barra otomes. Ah, eu sinto muito. A mágica está ao vivo agora. Ai, meu Deus. Vamos lá, gente. É a mágica. Ele é mágico. Por favor, cada um pensa no número de 0 a 10 aí. Mas não me diga. Pensaram, pensaram. Aqui que pensou no número 7. Eu sei que ela pensou no 3. Errou. Deu ruim. Estraga a mágica. Errou. Deu ruim. Também tem uma pessoa que pensou no número 8. Não. Foi você. Não. Eu acho que ele não é mágico. Até que mataram o Kenny, bando de filhos da puta. Você falou 3, não foi? Quem pensou fui eu, cara. Foi quase. É isso. O mágico aqui não é muito bom. Qual é seu nome? Desculpa. Meu nome é Caio Broflop. Nunca vai ser o nome verdadeiro. Vicky. Ah, Vicky. É de Vicky. É do Rio de Janeiro, a gente conhece uma Vicky também. Agatha. Tira, é Ryoko. É Kenny, porra. Kenny morreu, filhos da puta. Mataram o Kenny. Pode me chamar de lendário Rick Solene, cara. Procure informações sobre isso no Google que você vai se surpreender. É igual você pode procurar a Kakaroto da Vila de São Cristóvão. Você vai achar. Continua seguindo o exemplo dela, galera. Da nossa querida Vicky de São Paulo. Seja amigo. Solitariedade. Fica no meio também. Segundo microfone, vai. Olha, ela sempre quis cuidar do seu microfone. Ah, pega na mangueira. Opa. E aê, e aê, e aê, galera. A gente tá aqui agora com o brother do canal Life Up. Assim, cheguei nessa pessoa no Facebook. A mim. Aí ela falou que eu era da terra que fala biscoito errado. Polêmico. Exatamente. Mas eu não concordo. Porque é biscoito. Biscoito. Muito bem, muito bem. Você já pode ser um X-Men agora. Porque eu vou ser todos os X corretamente. Charly S tá... Charly é ótimo. Charly e Charly S tá te esperando lá na escola. Tá falando calmo mesmo? É o Life Up. Vai falar no canal dele. Faz várias entrevistas bem loucas. Primeiro. Qual o seu nome? Vanessa. Qual o segredo pra uma positiva? Eu acho que você só tem que fazer aparecer seu corpo longo, assim. Porque eu não tenho muita curva, então eu sempre tento fazer algo tipo assim. E claro, sorrir e abrir os olhos, assim. Então, vamos lá? Fashionista. E aí? Quem é mais chifras? Um, dois, três, cinco. Caralho. Não é. Quem que vai? Não encosta. Não encosta. Vai. Empina a bunda. Empina o joelho. Empina a bunda. Pede pra fora. Bora. Seja homem. Assim, ó. Igual homem. Assim, igual homem. Fazer parecer seu corpo longo, assim. Mas como é boiola? Vou fazer uma entrevista aqui, então. É, como é que você está se sentindo linda, né? Eu sou maravilhoso por causa da minha unha feita hoje, galera. Não, não tá bom, não. Como é que vocês estão achando a meta assim, galera? Então, é. Topzera. Ah, ela chegou. Faz a força. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Caralho. Vem. Consegue sim. Consegue sim. Vai, consegue. Caramba. Gente, será que a gente acha uma poison aqui? Qual é a palavra? Não sei. Vira. X. Só isso. Ah, eu já entendi. Eu já entendi. Você sabe. Não sei. É biscoito? É biscoito. Ah, nossa. Sem babá. Bi-babá. CH, SH. Não conheça. Vem até aqui. Vem até aqui. Vem até aqui. Vem até aqui. Qual é a palavra? Qual é a palavra? Qual é a palavra com um X? X? Errou! É polêmico, tem briga do Rio e aqui de São Paulo. Você acha? Não! Certo, certo. Biscoito? Bora, 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 bora. Essa é a palavra que a gente quer. Aí você vai lá de onde? Araraquara. Onde é isso? Que ave é essa? É do lado de Ribeirão. Ah, tu siga em frente. Olhe para o lado. Você conhece o Carreta do Furacão? Pires. Como é que faz então? Siga em frente, olhe para o lado. Olhe para o lado. Se liga no mestiço na batida do cavaco. Se liga em frente, olhe para o lado. Se liga no mestiço na batida do cavaco. Gente, sério, por favor, acerta isso aqui. Quantos anos eu tenho? Acerte e ganhe um beijo na bochecha. 24. Errou! 23. Errou! Ó, se errou, beijo boy. Oh, calma aí, tchau. Tem 16. Errou! 22. Errou! 27. Caralha, está subindo agora. Só o cara que quer acertar. 18. Errou! Você quer falar? 20. 20 Sonоров! Ah, isso é a vontade cara! Você não faz música bem interessante, cara. Está�willino? Só o suficiente, né? Dolinho, qual é a boa? A boa é curtir o evento. Não, não. Qual é a boa, Dolinho? Você sabe qual é a boa, Dolinho? Vai tomar a Dolinho. Vou te dar uma dica, ó. Muito líquido. Beba muito líquido. Esse é o cara. Gente, ó, aqui, ó. Dois cosplays, então todo mundo com esse travesseiro aqui agora. Gente, me explica, pelo amor de Deus, me explica. Por que eu tô no meu otaku com esse travesseiro agora? A moda começou no Japão mesmo, que é, geralmente, os otakus lá, que é fã. Comprar os travesseiros mesmo pra expor, se decorar, ou até mesmo abraçar mesmo, porque é bem quentinho ele, azer. Então, você experimentou ou eu tô experimentando agora? Na verdade, é a primeira vez, né? Fiquei curioso pra saber como é que é. Quanto foi? Quanto foi? Então, R$85,00. Foi mais. Foi mais. Meu Deus. Mas todo nosso solidão bate e acho que vale a pena. Sim, com certeza. Gente, eu posso abraçar isso aqui só pra saber? Pode. Gente, é meio esquisito. É não, olha que linda. Você vai dormir com a sua wife, que seria eu, no caso. Ah, é? Você vai dormir com ela. Gente, é muito estranho. Porque tu vê o desenho, ele tá te encarando, sabe? É muito esquisito, gente. Mas a gente gosta, principalmente japonês do lado do Japão. Mas que bom que você gosta. Eu acho esquisito. Tô no meu acostumeio ainda não. O travesseiro normal pra mim tá melhor. Faça o seu merchan. Gente, se você curte kimonos, eu tenho uma página e eu faço kimonos, eu me encomendo alguns cosplays, tá? Kimonos Arisa's Art. Então, estamos aqui perdidos no Anime Friends, né? E aí que encontro o quem? O Bruno. O Bruno veio challenge-eu. Quero desafiar você no seu jogo favorito. No Sonic. Sonic Generation. Porque pegaram você lá, amarraram, botaram você pra jogar jogo de terror, assustador. Coisas que eu não gosto. Porque não fazer um desafio no jogo que o Bruno goste. Eu fico muito feliz com isso. Como você propõe? Fala aí pra mim, fala pra mim. Meu primeiro, a ideia foi o quê? Fazer um desafio de tempo. Ah. Quem vence a tela mais rapidamente. Então tá aí. Então abrir o rio toda. Isso. E quem perder? O que você acha? Eu não acho nada. Lá que vai valer o meu cu. É ruim, hein? O que ele vai ganhar? É isso a pergunta? Vocês vão decidir. Não, não. Vocês vão deixar os comentários. Vocês vão deixar os comentários. Você decide. Eu tô muito em líquido. Gostosinho. Sumiu? No evento. E como você fez esse cosplay aí? Tô gostando. Eu mesmo que criei o cosplay que eu fiz. Achei muito da hora. Achei muito da hora. Custou muito caro? Não, como se eu fiz um foi recomendado, então não custou tão caro assim. Ah, bom. Roda pra câmera. Roda pra câmera, roda pra câmera. Roda pra câmera. Roda pra câmera. Roda. 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 Dá uma chorada. Show. Tá fazendo pose pra quê? É aí que tá aparecendo aqui, meu filho. Eu aí, relaxo. Vai na pose. Agora você tem que dançar pra gente. De referência igual a eles ali, ó. Boa, tá. 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 Eu tava ficando descosta, ela tava lá. Eles vão ver, eles vão ver, eu acho que eles vão ver. Você acompanha o canal há muito tempo? Ah, faz tempinho já. Me diz qual o momento de um vídeo que você achou, caralho. Ah, do Antônio, meu. Quais descendo dos inscritos? E ele fica fluido por quem erra, tá? Porque ele fala que é assim. Então mostra como é que faz agora de novo, vai! Gente, é biscoito. Bolacha. Só 3x, gente. Tem x, tem z, tem tudo. Biscoito. Não, não, não. Vocês estavam errados. Vamos lá, vou te ajudar. Biscoito. Biscoito. Tutorial de bolacha. Caraca, que maluco. Vamos juntar essas palavras. A gente acabou de chifar duas coisas. Eu não vou chifar. Não, não, não. Olha só, presta atenção. Aqui, ó. Também tá escrito maisena. Mas é a marca do produto. Qual é o slogan? Escoito recheado. Bolacha. No pacote de milho, também tá escrito milho de milho, mas você fala maisena. O que você falou? O que você falou? No pacote de milho de milho, também tá escrito milho de milho, mas você fala maisena. Você falou isso tudo, de sério. Eu não tô falando. Eu não terminei. Um pedido pro nosso amigo, é Vitor. No pacote de milho de milho, tu me dá esse querido numa vida de milho, mas você... Se a mulher tá falando que é bolacha, é bolacha. Na relação, a mulher tá sempre certa. Nesse ponto você tem razão. É bolacha. É bolacha. É bolacha. Mas como eu não tenho relacionamento com você, é biscoito. Então o que estamos ganhando? Aí terminou. Bolacha. 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 Dança comigo. Que dança difícil? Tem que ser uma vilada ou não? Uma sarrada no ar? Alguma coisa assim mais fácil? Dá uma sarrada aí. Eu vou sarrar junto com você. Aí sim. Vem aqui meu cacete. Gente, ela quer dar uma sarrada no ar. Vou sarrar com a gente. Preciso de vocês. Pra quê? Porque o poder da sarrada gera o Goku. Tem que fazer o beer. Tem que fazer o beer. Tem que fazer o beer. Vai, vai. Tem um amigo meu que é super seu fã. Ele olha com você e ele chega treme quando te ver. Você pode dar um abraço nele? E aí? Não, se vira. Tchau, tchau. Se vira aí, fera. Não. Tu não pode trabalhar, palhaço? Não. Vai ficar aí agora. Vai ficar aí agora. Você pode. Se você gostou do vídeo, deixa like aí. Se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. Compartilhe. E compartilhe o vídeo. E adivinha a minha idade. Assista os vídeos anteriores se você gostou. E essa é o nosso WhatsApp de asiática, galera. é que o Zé? É que o Zé? Não. Muito obrigado. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Puts, vai cortar É difícil ser um passo E pelo visto, eu não vou aquele rapazinho que toca Será que agora tem um esparto pra mim? Mas, feliz mais Um beijo, um queijo